Olá, escorpianos e escorpianas. Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para janeiro amor 2023. Vamos descobrir o que nós temos para contar para vocês, o que a espiritualidade conta. Sempre pega, tá, gente? Aquela energia que é tua, que tiver a ver contigo, que não tiver a ver contigo, solta para o universo, tá bom? Não guarda energia que não é sua, não, tá bom, meu amor? Vamos começar aqui com padilha, o que padilha tem para revelar o que vocês precisam saber em relação ao amor. Aqui fala, gente, que muitos de vocês aí carregando uma certa tristeza, uma certa melancolia por causa de alguém, uma pessoa malandra, tá? Uma pessoa malandra aí que cruzou teu caminho, que você se envolveu e a pessoa não era nada daquilo que você achava e essa pessoa te fez sofrer, tá? E você carrega essa tristeza, essa melancolia dentro do seu coraçãozinho. Então você entra janeiro de 2023 carregando essa decepção, tá? Carregando aí o que essa pessoa malandra, safada mesmo, safada, gente, tá? Fez aí contigo. Mas atenção, porque padilha tá falando o seguinte, eu tô abrindo os caminhos do amor pra essas pessoas. Então, padilha abrindo o caminho do amor pra você, tá? Então esse sofrimento teu aí tende a terminar, porque padilha tá falando que os teus caminhos estão sendo abertos e abertos por quem? Nada mais, nada menos do que ela, né? Maria Padilha, tá bom? Então, gente, muitos de vocês vivendo uma parceria muito saudável nesse mês de janeiro, tá tudo bem aí com o teu relacionamento, tá tudo bem com a tua parceria amorosa, vocês estão numa fase de proteção, sim, uma proteção muito grande pra quem já tem uma relação, tá? Uma proteção monstruosa aí do teu anjo da guarda, do teu mentor espiritual em relação à relação de vocês, ao relacionamento de vocês. Então, uma união em que vocês podem contar um com o outro, uma união de amizade, de companheirismo, tá? De muito afeto, de muito amor. Gente, pra outros aí, vem boas notícias em relação à vida amorosa, tem boas notícias aí, aqui tá falando que vocês têm muita proteção, o mentor espiritual de vocês está intercedendo por vocês aí na espiritualidade, tá? Então, há uma intercessão do seu próprio mentor em relação à sua vida amorosa. E por causa dessa intercessão junto à espiritualidade, vocês terão boas notícias aí, é um mês de boas notícias na vida amorosa, tá bom? Inclusive, pra alguém aí que não tá muito bem de saúde, então se o teu parceiro ou a tua parceira não estão muito bem de saúde, vai ter boas notícias em relação a isso também em janeiro, tá bom? Então, gratidão, 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 padilha, gratidão. Vamos aí ao baralho cigano. Opa, tchau, meu povo cigano. Vamos lá. O que nós temos para contar aí? Para amor, janeiro, escorpião. Vamos lá. Gente, às vezes pode acontecer da gente falar, de eu falar outro signo, tá? Porque eu gravo mais de um vídeo por dia. Então, você desconsidera, tá, gente? Não precisa colocar nos comentários depois aí. Tem gente que sem noção, sabe? Tem gente sem noção. Se no começo do vídeo e na descrição do vídeo tá lá escorpião, é escorpião, gente. Tá? Porque às vezes tem gente que, meu Deus do céu, faz uma tempestade num pingo. Num pingo de água faz uma tempestade. Desnecessariamente, tá bom? Gratidão, vamos lá. Povo cigano, o que nós temos para dizer? Bom, tem gente aqui, principalmente as mulheres, tá? Do signo de escorpião. Tão preocupadas aí. Entram dezembro. Nossa, entram janeiro, tá vendo? Isso que eu tô falando, às vezes acontece, gente. Entram janeiro de 2023 aí, preocupadas, tá? Testa franzida, preocupada, aconteceu alguma coisa aí. Então, vamos lá. Vamos desmembrar esse aconteceu alguma coisa aí que tá te deixando preocupada. Entrando janeiro, pensativa em relação a sentimento. Então, pra algumas de vocês, tem a ver com os seus próprios sentimentos. Você, de repente, questionando alguma coisa em relação a base do teu relacionamento. Então, de repente, você achando que tá mais pra amizade, tá? Do que pra amor. Sim, muitas de vocês se questionando sobre isso, tá? Outras aí, se questionando, puxa, mas eu sempre achei que a base do meu relacionamento era a lealdade, era a amizade. Então, acontece alguma coisa ou uma palavra que o outro disse ou uma atitude que o outro disse e começa a te fazer questionar sobre isso. Será realmente que a minha relação está baseada na amizade e na lealdade? Fica o ponto de interrogação. Então, as mulheres de escorpião aí, entrando janeiro, se questionando em relação a alguma coisa, tá? Alguma coisa acontecendo e inesperada que faz com que você se questione sobre o seu relacionamento, sobre o que você sente. Bom, para quem aí tem um relacionamento à distância, essa energia é bem específica, para quem tem um relacionamento à distância. Podendo haver aqui um desgaste em relação a dinheiro, a grana, tá? Então, você vai saber de alguma coisa, alguém chega para te falar, provavelmente o teu parceiro e a tua parceira aí. Vocês, de repente, tinham planos de se ver e não vai acontecer por causa de dinheiro. Então, atenção, isso pode gerar um desgaste na relação, um desgaste entre vocês. Cuidado para não brigar, tá, gente? Para não brigar, para não fazer a coisa maior do que realmente é, tá bom? Bom, vai existir aqui, para muitos de escorpianos e escorpianas, um conflito emocional aí dentro do seu coração, tá? Há um conflito aqui de sentimentos. Vai ter uma mudança aí em relação aos seus sentimentos, ao que você sente, tá, em janeiro. Então, realmente, está muito propício aqui para uma mudança de sentimento, um conflito, tá? Muitos de vocês passando por um conflito e muitos de vocês passando por uma mudança dentro do seu coraçãozinho aí, tá bom? Gratidão, gratidão, povo cigano. Vamos aí ao tarô. Tarô dos magos que nós temos aí para contar para o segundo escorpião. Amor, janeiro. O que eles precisam saber? O que é possível falar, né? O que há necessidade de ser dito? Gratidão é espiritualidade. Vamos lá. Gratidão. O dois de copas, interessante. Sete de pentáculos. Dois de pentáculos. Opa. Seis de paus. A rainha de copas. Suais. As de copas. Novo relacionamento. Sete de espadas. Nove de pentáculos. Rei de pentáculos. No fundo do deck. O rei de paus. Bom. Alguém aí com o seguinte perfil. Uma pessoa bastante comunicativa, madura, tá? Uma pessoa espiritualizada aí. Tendo influência na tua vida sentimental nesse mês, tá gente? Então, essa pessoa aí pode ser um amigo? Pode. Você procurando um amigo com essas características para se aconselhar aí, já que você estará passando por alguns conflitos emocionais aqui? Sim. Então, essa pessoa te ajudando de alguma forma. Tendo uma influência importante na tua vida nesse mês, na tua vida sentimental nesse mês de janeiro. Bom, aqui fala cuidado aí com pessoas astutas e mal intencionadas em relação a você, tá? Fique atento, fique atenta, escorpiano e escorpiana. Aqui fala que vocês, muitos de vocês podem ter iniciado um novo relacionamento. Um relacionamento de bastante harmonia, de dar e receber uma relação equilibrada, tá gente? Então, muitos de vocês já iniciaram, estão entrando ao janeiro com esse novo relacionamento. Essa pessoa aí que tá contigo tem muito amor por você, tem muito sentimento por você, tá? É uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, de bom coração. É uma pessoa romântica, tá? Então, se você tem dúvidas em relação aos sentimentos dessa pessoa, me parece que essa pessoa tem muito sentimento por você, sim, tá bom? Gente, aqui fala de um... De alguma coisa aí que vocês estão insistindo na sua vida sentimental. Algum pensamento, gente, que vocês estão insistindo. É hora de vocês analisarem isso. Vocês podem estar insistindo em alguma coisa que vocês devem parar de insistir. Senão, vocês vão perder o controle da situação. Vocês vão perder o controle do pensamento. Aí vocês vão começar a viajar na maionese, tá? Vão começar a viajar na maionese e podem, de alguma forma, prejudicar o relacionamento de vocês. Então, atenção. Atenção com algum tipo de pensamento que vocês estão sendo insistentes. É hora de reavaliar isso. Outras pessoas vendo a vida amorosa dar frutos. Tendo paciência, sendo pacientes e a coisa desabrochando e a coisa crescendo, tá? Devagar, não na velocidade que vocês querem. Outros colhendo os êxitos do que foi plantado. Então, muitos de vocês, janeiro é momento de êxito, de colheita na vida amorosa, tá? É um momento de recompensa. Vocês plantaram e vão colher. Bom, muitos de vocês vão iniciar uma relação às de copas com o rei de pentáculos. Então, essa relação nova que vocês irão iniciar é com uma pessoa aí que tá muito bem financeiramente falando, tá? É uma pessoa muito focada no material, em construir, em ter. E essa pessoa, além de ser focada no material, ela também é uma pessoa muito ciumenta, tá, gente? Muito possessiva. Então, atenção aí em relação a essa pessoa. É uma pessoa madura, não é uma pessoa jovem. Então, vocês iniciando o relacionamento com essa pessoa, tá? E pra alguns, essa pessoa é muito diferente de você. Vocês vão ser água e azeite. E vocês vão precisar achar o equilíbrio pra que a relação evolua. Pra que a relação o quê, minha gente? Dê certo, tá? Porque esses serão muito diferentes. Ah, Zayla, mas os opostos se atraem. Beleza, gente, os opostos se atraem. Mas com o passar do tempo, tá? Essa máxima, né? Esse folclore que as pessoas falam. Ah, mas os opostos se atraem. Com o passar do tempo, isso pode não ser tão legal assim. Pode não ser tão positivo assim, tá bom? Então, essa pessoa é muito diferente de você. Vocês vão ter que achar um equilíbrio aí pra que a coisa flua de uma forma bacana. Ok? Gratidão, tarô. Vamos aí aos anjos do romance. Gente, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato para agendamento de consultas particulares. A minha agenda, galerinha, tá aberta já pra janeiro, tá? Tô trabalhando normalmente. Todo mundo sabe que a consulta particular é diferente. É apenas na tua energia. Também já te convido pra se inscrever no canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gente, é muito importante pra quem tem canal aqui no YouTube. Não é só pra mim, não, tá? Likes e comentários. Compartilha esse vídeo se você achar que pode ajudar alguém. Também ativa o sininho, não fica de fora dos novos vídeos aí não, tá? Este pode ser o único. Você já conheceu aí o parceiro romântico que você procura. Então, pode ser que você não tenha tido nada com essa pessoa, tá? Mas você já conheceu, ok? Muitos de vocês já conheceram. Aqui fala de perdoando e aprendendo. À medida em que você perdoa o seu passado, você se torna mais atraente romanticamente para viver o presente e viver o futuro, tá? Então, abra essa energia. Perdoe o seu passado, tá? Tá na hora de perdoar, de esquecer. Lembra que saiu lá no começo da leitura padilha falando de uma pessoa malandra? Tá na hora de perdoar isso, se perdoar, perdoar o outro para abrir energia, para você viver o amor no presente, tá, gente? Ok? Perce atenção às bandeiras vermelhas. Os sinais estão sendo enviados para você. Então, tem sinal aí que a espiritualidade está enviando para você. Alguns sinais aí, alguns alertas, tá bom? Gente, é isso. Meus amores, um beijão enorme no coração. Feliz 2023. Muito amor. Muita felicidade para vocês, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.